E São Paulo com o meu bando sempre junto Me olharam, falaram, julgaram muito Salve, salve Tropinha, aqui fala o Charlin Mano, vamos trazer aqui o que os MCs falaram depois da batalha de rima do Johnny e Samuel, né? Especificamente o Johnny e o Samuel Mas antes de eu trazer aqui pra vocês, Tropinha, deixa o like outra Na minha última foto de perfil que eu lancei lá no app vizinho Vou dar dando presentinha, eu tô com o pata aqui no bolso, né rapazinha? Presentei pros meus fãs aí, que me segui lá no Instagram e comentaram a minha última foto e deixar o like, valeu? E rapaziada, vocês viram o som do começo? Lembra o Rafael Walter, o Valtim? Tava trabalhando na equipe do Daniel e pá O homem se lançou na carreira de música, esquece Em São Paulo, sempre com o meu ponte Moleque tá vindo bem, então ó Primeiro link na descrição, tá ali a música dele, então acesse Cara, a gente vai começar esse vídeo reagindo, tá ligado? É, vocês gostam da reação, né? A gente vai reagir nessa batalha Eu não vi a batalha, então vai ser a reação mais pura, real e sincera, tá? Aí, Tropa, ó A parada dele Começou, ó Chamuel vs Johnny O Tartis é parceiro nosso, hein? Que história coerente, galera Não estoura de viado, né, Tropa? Desculpe as coisas Coca-Cola, né? Parei de beber álcool, hein, rapaziada? Agora só foco nos vídeos pra vocês aí, ó Milhão Patrocina nós, Coca É, revanjo do século, né? Pô, começa nunca, porra Tem que dar aquela emoção Tem que dar aquela emoção, né? Tem que dar aquela emoção, né? Tem que dar aquela emoção, né? O nome é Batalha do Pitbull Por que que trouxeram esse Chihuahua? Ah, essa aí foi boa Vou te mostrar como é que é, neguinho Eu sou verdadeiro O seu sangue parado O carniço do Johnny Que eu sou carniceiro Uou! Uou! Foi bom, foi bom isso aí. Oh! Ah, não, isso aí foi foda, isso aí foi foda. Foda, isso aí foi foda também. Não, porque eu vou batendo nele na trilha sonora, você não falou que ia me bater, cuzão. Eu fiz 18, o que que cê vai fazer agora? De verdade, você tem que ter essa porra? Porra, 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 porra. Cês queriam e não é isso. Agora é que nem se... Porra, rapaziada, achei ruim pra caramba a batalha, tá ligado? Deixa eu te falar a verdade, mas acho que deu Johnny, mas achei ruim. Esperava mais, tá ligado? Que aí, tipo assim, o cara vê, ah, o Johnny Chamuel, o bagulho vai ser pum, 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 pum. Esperava mais, tá ligado? Ser bem sincero, rapaz, já. Achei a batalha, tipo, da hora, pá, tá ligado? De ver os dois se enfrentando, porque é dois ícone. Mano, uma curiosidade, Chamuel é o meu vizinho, rapaz, já. Ele mora... Eu sou do Rio Grande do Sul também, tá ligado? Ele mora a poucos quilômetros da minha casa, papo reto. E, porra, mano, esperava mais, tá ligado? Esperava mais, esperava mais e... Realmente, eu acho da hora tá tendo esse movimento, os caras tá se enfrentando, assim. E, tipo assim, não tem uma briga ali, né, na hora, né? Porque o bagulho na internet sempre se estende, né? E, cara, quem falou sobre foi o Johnny. Vou colocar aqui pra vocês mais ou menos o que o Johnny falou sobre o assunto, as ideias que o Johnny trocou, tá ligado? Vou pegar a visão da transparência, a visão do Johnny aí sobre essa batalha dele com o Chamuel. Mas, mano, vou ser bem sincero, achei fraca ali a batalha em questão de, tipo, rima, né? É que, rapaziada, esse bagulho de batalha de rima eu assisto desde as antigas, né? Tipo, vai ter batalha que vai ser pica de V, tá ligado? Uma Silva pica e outras que vai ser mediana, tá ligado? Tanto que tem algumas batalhas que a gente assiste que é inesquecível. Essa aí, tipo assim, mano, vai passar alguns dias e eu vou te esquecer, tá ligado? Vou, pra ser sincero, todo respeito, nenhuma, tá ligado? Nenhuma, fiquei esperando, tipo, já perdi no Paroim pra gente começar atacando. Então comecei tranquilo pra poder vir se, tá ligado? Como é que ia vir de lá pra me só fatiar, entendeu? Também não entrei pra perder o bagulho. Mas aí não vinha nada, aí eu tapeava de novo também a batalha, não vinha nada. Então, sinceramente, achei bem abaixo da média, tá ligado? Achei bem abaixo da média, não sei se foi medo, respeito, não sei o que te rolou, mas... Tava acertando as rimas, tá ligado? Não tava vindo. Foda. A tarefa foi mais ou menos pra caralho. Nenhum round só é foda. O bagulho é dois, três rounds. Que é o bagulho ficar doido, tá ligado? Na parte eu fiz. Tá ligado? Amassei. Mas o adversário nem reagiu. Ossado.